Olha aí, meus amigos, entramos agora aqui numa estradinha de chão na fazenda. Pau, 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 pau! Ô, família, ninguém! Abre o tráfego e ação! O cara acordou eu na correria. Não deu nem tempo de eu gravar. Então, eu vou gravar. Vocês vão ver a chegada até aqui. E depois vai continuar o descarregamento aí, beleza? Meus amigos, eu tava dormindo na caminhoneta ali. Falou, 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 cara. Quando eu pular, pular da cama, e eu tô vindo aqui, seguindo o rapaz aqui, meus amigos. Vamos carregar às 7 horas da manhã, tá à noite ainda. Olha o posto fiscal aqui, ó. A divisa da, tá vendo? A divisa. Divisa da Flórida com a Georgia, cara. Olha ali o rapaz ali. Falou-me, falou-me, guys. Ó, ele vai vir trazer o papel no posto fiscal, ó. Tá vendo? Olha aí a mulher da polícia ali. Viu? Então, eu vou descarregar na Flórida mesmo, não é na Georgia. Faz 2 minutos que eu acordei, galera. Só pulei da cama, nem deu tempo de eu abrir o vídeo. Vocês viram aí. Falou-me. Falou-me, guys. Olha aí, meus amigos, entramos agora aqui num, tipo, uma estradinha de chão na fazenda. Isso aqui é tudo replantação de pinos, cara. Reflorestamento, que diz, né? Reflorestamento. Dá pra ver as linhas certinhas dos pinheiros plantados, ó. Tá vendo? Então, aqui é forte o... Reflorestamento aí, tá bom? Falou-me acordou agora, cara. Falou-me acordou no susto. Amigo, que correria. Eu dormindo, cara. Não deu nem tempo de lavar o rosto, nada. Foi só pular do caminhão. E nós estamos numa toleira aqui, ó. Ih, o cara já levou uma ferroada lá. O cara já levou uma ferroada. Essas são agressivas, essa abelha. Eu levei um monte de ferroada no carregamento. Eu fui abastecer à noite, um dia. E elas me pegaram também. Então, elas são bem agressivas, abelha. Bem agressivas. As outras que eu carregava não eram bravas assim. Tá vendo? É um sistema novo. É uns containers, cara. Eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez que eu carreguei nesse sistema aí. Olha aí. O caminhão quase atolou aqui, cara. Quase atolou, olha aí. Tô no meio de uma fazenda de plantação de pinos, né? Pra vocês verem a correria. Olha aqui do outro lado. Nem deu tempo de eu guardar minhas coisas. Ó, dobrei a lona correndo. O tiozinho me ajudou a dobrar. Eu tenho que guardar minhas cinhas. Joguei tudo debaixo da carreira pra adiantar o lado pra ele. Olha como é que as primas tá aqui. Essas tão quietinhas porque tá frio agora cedo. Tá frio, essa tá quietinha. Mas daqui um bocadinho, a hora que sai o sol. A hora que sai o sol, meus amigos, ela fica brava, que vocês não tem noção. Então, tem um outro caminhão que chegou lá, não deu nem pra mim gravar. Ele chegou depois de mim, ficou por último, né? Paulão dormiu na cara do gol. Na verdade, ia derrubar ontem. Só que eu cheguei pra descarregar e falou, não, amanhã cedo. É domingo, né, cara? Então tá de bom tamanho. Olha lá, as primas tá bravas. Tão nervosas as primas. Meus amigos, eu tô indo ali no mercado fazer uma comprinha. Mas antes, Paulão vai abastecer o carro aqui com o meu cartão Nômade. A Nômade, meus amigos, é uma conta global, em dólar, sem taxa de abertura e sem taxa de manutenção. Aqui nos Estados Unidos não tem frentista. Nós mesmos que abastecemos o carro. Então, bora lá. Nômade é uma conta 100% digital. Me traz segurança e tem diversos benefícios. Eu sempre indico porque facilitou a minha vida e a vida da minha família. E você sabia que o cartão da Nômade é aceito em mais de 180 países? E você pode utilizar na versão digital ou física? Com ele, você não precisa se preocupar em levar dinheiro em espécie. Nem cartão de crédito com taxas altíssimas. E ainda mais, cartão da Nômade converte automaticamente para a moeda local do país que você está. Todos esses benefícios você também pode ter. Se você começou a usar o cartão da Nômade, eu quero saber sua experiência. Eu consegui um presente para você que segue o meu canal. Do app da Nômade, com o meu código, Paulo20, Você ganha 20 dólares de cashback fazendo a primeira revessa até 15 dias. Vou deixar o link do aplicativo e o meu código, Paulo20, aqui na descrição desse vídeo. Olha aí, gente. Paulão passando as comprinhas dele. Vai usar o nosso cartão Nômade. Vamos fazer a foto aí, que a galera guarda a foto. Minha blusa rasgou aqui, ó. Rasgou e no carregamento entrou uma dentro e me pegou no rosto. Só que na hora que eu bati, não inchou meu rosto, que eu bati na hora que ela me via ferroar eu. Aí eu vou ter que comprar outra roupa. Vamos fazer a foto, Bruno. A foto da velha, a foto, a foto, a foto, a foto, Bruno. Vamos fazer a correria aqui. Vou fazer a correria. Ó, o cara é cuidadoso. Tá jogando fumacinha pra elas não saírem da casinha. A fumacinha é pra elas não saírem da casinha, galera. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? O fazendeiro é bem cuidadoso. Quanto menos elas saírem, menos elas vão se estressar e menos vão morrer. Ele vai deixar aqui, ó, por enquanto. A hora que eu sair com o caminhão pra ir embora, eles vão esparramar no meio dos pinheiros aí, ó. Olha o tamanho da fazenda, ó. Deixa eu dar o zoom lá pra vocês verem. Olha aí. Gigante a fazenda aqui, cara. Gigante. Tem porteira com cadeado. Porteira com cadeado pra vir pra cá. Beleza, amigo? Eu não vou gravar aqui agora, porque eu vou ter que guardar minhas borrachinhas e minhas cintas ali. Beleza? Então tá aí as primas. As primas! Tá aí meus amigos, tô vazio. Tão as abelhas andando? Tão agressivo, ó. Tô tacando minha mão que eu tô sem luva. Tô sem luva, não posso ir gravando muito aqui. Tô me atacando, tô me atacando. Socorro! Então tá aí, tô vazio, meus amigos. Tem uma fumacinha lá, ó. Mas não vale nada, elas vêm atacar a gente. Meus amigos, tô indo pra casa aqui e me depara com isso daqui, ó. A mão de obra é tão cara que o caminhão tem um suporte pra levar empilhadeira pra chegar e descarregar e carregar o caminhão dele, ó. Deve ser trabalho local. E tá voando papelão dele pra todo lado aí, ó. Se a polícia pegar voando papelão aí, dá pior pra ele. Mas ele tem trabalho local, porque o caminhão não tem cama, né? Então fica aí, ó. Não tem chapa aqui nos Estados Unidos, galera. Você vê? Os caras se sujeitam a levar a maquininha pro motorista descarregar. Porque não tem mão de obra aqui. Vai vendo. E olha a Flórida, como é que é tudo verdinho, meus amigos. Tudo verdinho, cara. Olha aí. Que maravilha. Dois dias atrás eu tava lá no desertão. E olha a paisagem aqui. Bonito, né? Um mês fora de casa sem pegar nenhum pedágio. Nenhum pedágio um mês fora, galera. Deixa nos comentários aí. Se tá bom ou não tá. Vim lavar o caminhão antes de chegar em casa. E olha aqui que tá na frente minha aqui pra lavar o caminhão. Um cababer, galera. No Brasil é chamado de frontal. Um caminhão desse aqui não vende por preço nenhum, cara. Olha. Relíquia, cara. Relíquia. Tá puxando o carro na prancha. Olha. Ô, ô, ô. Kenworth. Vai vendo. Tá bonito. Tá bonito. Mas a placa de West Virginia, olha. Ele vai lavar o caminhão na minha frente aqui. Mas não tá sujo, cara. O problema é que não tá sujo. Não sei o que ele vai lavar. Deixa eu perguntar aqui, ano que é. O que é esse troco? Hã? 2000? Muito bom. Ano 2000, galera. É ano 2000, não é tão velho, não. Ele alongou o chassi, ó. Tá desfilando, meus amigos. Desfilando. Deixa eu mover o meu. Eu vou lavar porque eu vou pro Brasil agora. Tô indo pro Brasil. E vai ficar muitos dias parado. Pelo menos fica limpo, né? Tem que levar na mecânica. Mas vou levar limpo lá. Amigo, faça do limão a limonada. Enquanto eu tô aqui esperando na fila pra lavar, ó. Eu tenho esse aspiradorzinho de caminhão. Que é ligado na tomada aqui, ó. Beleza? Então, deixar tudo nos conforme o caminhão. Beleza? Paulão é faxineiro, Paulão é faxineiro, meus amigos. Entrei na fila pra lavar, meus amigos. Fiquei uma hora e meia na fila. Peguei um lanche aqui que eu também não sou de ferro, né? Mas não sou de ferro. Paguei 125 dólares pra lavar caminhão e carreta. 125 dólares pra lavar caminhão e carreta e motor. E vou ficar um mês parado aí que eu vou pro Brasil, né? Tô indo pro Brasil pra ficar um meizão lá. Então, só bênção. Tá ficando limpo, ó. Tá ficando limpo. Tá ficando bonita a máquina, tá vendo, galera? Só bênção. Só bênção. Os caras tão bem caprichosos aqui, viu? Tão bem caprichosos. Pronto. Tá pronto, ó. Tá pronto. É aqui, ó. Tá aí, meus amigos. Tá aí. Vou pro Brasilzão deixar o bichão limpinho. Limpinho, cheirosinho, que nem diz o Paulandinho. Limpinho, cheirosinho. Um mês fora de casa, meus amigos. Um mês fora de casa. Não é fácil. Não é fácil a vida de caminhoneiro, viu? Vou falar a verdade pra vocês. Não é fácil, meus amigos. Tá bom? Mas a gente faz com amor. Aí tudo tem a dar certo, né? Olha ali o amassadinho que eu fiz ali, ó. Vai vendo. Vai vendo. Mais que a gente cuida, cuida sempre que acontece alguma coisinha, né? Beleza? Então vamos pra casa aí que eu tô com saudade da família. Olha aí, meus amigos. Já cheguei, já saí do caminhão. Tô indo pra casa. Olha que bonita flor daqui. E olha quem veio buscar eu. A minha gata. Minha linda. Trinta anos junto nela. Mais de trinta. Trinta de casado. Mais de trinta, é. Trinta de casado. Eu sou quatro de namoro. Um mês fora, hein, Ana? Um mês roxando, ó. Fazendo, ó. Blim, 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 blim. Agora é um mês de férias, gente. Porque o Paulo vai viajar agora comigo. Beleza. Então, brigadão de vir buscar eu. Ela veio na caminhoneta porque eu tô cheio de... Olha as minhas coisas. Tirei as coisas da geladeira. Tudo aí. E agora nós estamos indo pro Brasil. Partiu o Brasil. Partiu o Brasil, meus amigos. É, vocês já compraram aí, gente? É, fala aí que nesse vídeo eu não falei ainda. Vocês estão participando, gente? Essa caminhonete aqui, ó. Que o Bruno vai colocar aqui. Essa caminhonete, gente. Completamente quitada. IPVA quitado. E vocês não estão sabendo da surpresa. Ela vai cheia de presentes. Muitos presentes pra vocês que eu vou estar mostrando nos próximos vídeos, tá? Vai ter mais de 10 presentes surpresas pra vocês. Vai ter um monte de coisa dentro dela. Ah, galera. Bora, 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 meus amigos. Basta participar. Bora lá participar, meus amigos. A caminhonete tá linda, avaliada em 200 mil reais a diesel. Limite a mais completa que tem na categoria. Tô muito feliz por poder realizar o sonho de quem quiser participar. Pode passar, meus amigos. Aô, chorado! E, gente, ó. O nosso sorteio é totalmente legalizado. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar, ó, tá aqui o Instagram. Tá aqui o Instagram do pessoal que legaliza os sorteios, tá bom? Gente, quero agradecer aqui ao nosso patrocinador SC Automóveis. Gente, olha só. Só carrão top. Como que é, Paulo? Especialista em veículos premium, brindados e esportivos. Só carrão top, galera. Só carro de patrão. Só carro de patrão. Aí, vocês, gente, vão lá conhecer o Instagram deles. Segue aqui, ó. Vou deixar o link aqui na descrição também e nos comentários. Olha pra vocês verem os carros que eles têm, galera. Olha aqui. Olha aqui. Só carrão, meus amigos. Olha o Instagram deles aí, ó. Meus amigos, hoje é outro dia. E eu tô indo pegar meu caminhão. Tô num trânsitozinho básico aqui em Orlando. Tô indo lá pegar meu caminhão. Vou fazer manutenção lá na BR Diesel. Eu vou regular a válvula. Vou fazer a limpeza do flush. A lateral tá batendo lá. Vou mandar arrumar. Tem umas luzinhas. Ó, tem várias coisas. A luzinha do painel. A luzinha do painel tá acesa. Então, eu viajo. Fiquei um mês fora, galera. Mas eu chego. Primeira coisa, quando eu descansei, dormir. Vou levar o caminhão na mecânica, tá bom? Manutenção é tudo na viatura. Bora lá comigo. Tá aí o bodinho, meus amigos. Tá aí o bodinho. Eu gostei. Ficou top no capu da minha caminhoneta. Lembrando que a caminhoneta velha. 2012. Eu paguei... 11 mil dólares. 11 mil dólares 2012. Tá aí. Motor zero. O cara me entregou. Ela tava fundida. O cara fez o motor zero bala. Com garantia. Coloquei quatro pneus zero nela. Se eu não me engano, eu paguei 190 cada pneu. Se eu não me engano, foi 190 cada pneu. 3 mil dólares à vista. A placa do xerife. A placa do xerife, meus amigos. Hã? Paulão é xerife. Paulão é faxineiro. Então eu desengatei a carreta aqui, meus amigos. Vou tá levando o caminhão na mecânica. Pra trocar essas duas barras aqui, ó. Tá vendo? As duas barras tá toda feia. Vou trocar as duas barras. Os dois para-barra que fala no Brasil. Que é mato flat, né? E... Vou regular a válvula. Vou engraxar. Vou trocar óleo. Trocar filtro. Vou fazer o sistema do flush. A limpeza. E tem essa saia aqui, ó. Tem a luzinha do painel. A luzinha do painel. Tá vendo? Essa... Olha aqui. Que eu sempre falei quando eu tinha o perebil. Que o que incomoda no voo é essa saia aí. Tá vendo? Estragou o suportezinho ali. Coisinha boba. E... Vou tá passando o pretinho no pneu aí agora. Acompanha comigo aí. Vou passar os pretinhos no caminho que eu lavei ontem. E vou levar o caminhão impecável lá pra mecânica. Se engatei o caminhão, olha que bonito que tá, galera. Olha que lindo. Quanto mais você agradece, mais Deus te abençoa. Vai vendo o que o Paulo Andrinho fala. Beleza? Detalhe. Tapaga! Tapaga! Vou deixar ela aqui agora no lugar do caminhão. Vou pedir pra ver se eu acho alguém lá pra me trazer aqui de volta. Deixei ligada. Aqui na Flórida é muito calor. Deixei ligada pra do ar. Vou encostar ela ali e vou levar o caminhão na mecânica lá, meus amigos. É só benção, né, galera? Galera, cheguei aqui na BRDs, como falei pra vocês. Cheguei, os meninos já tão me atendendo. O Flávio sempre tá falando comigo aqui. Tem mais de 12 mecânicos pra atender bem você. Você de qualquer parte do país, caminhoneiro. Você pode viajar bastante, mas vem aqui e eles vão te dar assistência. Eu não vou fazer mais de 10 serviços no meu caminhão aqui agora, né, Flávio? Tava falando com o Flávio aqui. Verdade, Paulo. O Paulo trouxe a máquina dele aí. O Brute. Vamos fazer troca de óleo. Revisar elétrica. Fazer flush no EGR, que é muito importante. Fazer troca de óleo de câmbio. Trocar filtro. Regular a válvula, que também é muito importante, que tem o tempo certo. Tá em boas mãos. Regular a válvula. Quando eu comprei o meu caminhão, eu comprei com 740 mil milha. Hoje tá com 920, 940 mil milha. Tá chegando perto de um milhão. E ele vai aguentar muito ainda, porque sempre eu tô fazendo manutenção em dia. Regular a válvula, Thiago, com quanto vocês recomendam, mais ou menos? 200 mil. Cada 200 mil. Então, já tá fazendo 200 mil que eu comprei e regulei a válvula. Vou fazer novamente. Porque tem muitos caminhoneiros que compram o caminhão e pensam que é só andar. Trabalhar. Aí depois quebra lá no deserto, fica maior caro o mecânico. Ela fica 3 vezes mais caro do que arrumar onde você mora. E depois vai chorar, né? Então, regula a válvula a cada 200 mil milha. O flush, eu fiz quando eu comprei. Vou fazer novamente. Pra quem não sabe o que é o flush, é uma máquina que faz a limpeza em todo o sistema do motor ali. Que vai ajudar na prevenção do DF, né? Com certeza. Do ar lá nosso, do Brasil. Beleza, galera? Então, manutenção é importante. Então, os meninos aí, tá aí pra ajudar vocês aí, né? É em boas mãos, seu Paulo. Você também, dá uma passadinha aqui na BRDs, o Sandy Lake 5001, Orlando, Flórida. Agora a hora tão esperada aí, né, Flávio? Ô, Brunão, ó, tenta tirar essa barba que tá muito grande. Tira a barba aí. Vai lá, Brunão. Vamos lá, Brunão. Vai fora! Eu tô com um seguidor especial aqui, ó, que seguiu meus vídeos lá do Brasil. Isso aí, Paulão. Prazer em te conhecer. Seu nome? Wellington. De? Campinas. De Campinas. Tá dois meses aqui? Isso. E já tá, ó. Tá suja porque já tá, ó. Tá trabalhando aqui na BR, né? Isso aí. Estamos aqui. É bom os meninos aí? Estamos aqui ajudando. É bom? Bom trabalhar aí? Bom demais. Tá vendo? Então, ó, o Elton seguia. Você já seguiu meus vídeos lá do Brasil, não? Desde o começo. Desde o começo. Seguidor fiel aí. Então vamos fazer a foto do Bruno, então. Opa! Brunão, capricha aí, hein? Vai lá, Brunão. Capricha no Elton aí, Bruno. Afoda! Afoda! Seu Francisco, abração aí de Campinas, galera de Campinas aí. Willis Mar também. Willis Mar, abração. Durães. Durães. Carlos Júnior. Abração pra galera aí, ó. Ele tá suja aqui na América. É quando você anda suja porque tá faturando, ó. Ó, ó, o Cascai tá entrando, ó. Mecânico de caminhão pesado aqui nos Estados Unidos, ó. Contra aí seguidor aqui, ó. E aí, pessoal, beleza? Seu nome? Augusto. Augusto tá embarcado numa nave, ó. Ó, ó. Só faturando. Augusto, de onde você é no Brasil? Belo Horizonte, Minas Gerais. E tá há quanto tempo no caminhão? O caminhão tem minha carteira tem três anos já. Tá roxando o bambu? É, o 80 ano, né? O caminhão é próprio dele, galera. Caminhão próprio. Tá na prancha ou não? Não, a gente tá só para o olho. A gente tem sete caminhões, tudo para o olho. Ah, tem sete? É. Cheio de dívida. Vamos fazer a foto do Bruno? Vamos. Vai lá, Brulão! Sete caminhões. Ah, foda, foda! E aí, meus amigos? Estamos fazendo um serviço aqui na BRDs aqui. O couro tá comendo aqui, hein? O couro tá comendo, ó. O menino tá aqui debaixo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Flávio? Oi, São Paulo. Tá aí embaixo? Oi, São Paulo. Tô escondido aqui, São Paulo. Tá roxando o bambu? Seu Paulo, acabei de esgotar aqui o óleo. Da transmissão? Da transmissão. E agora eu vou sacar aqui o filtro aqui para mostrar para o senhor. Beleza. Fazer aqui o replay. Beleza. Então, galera, ó. Cheguei aqui de manhã. Foi trocado um sensor que teve que abaixar a tampa do kart que estava ali dentro. Que acusava que o nível do óleo do motor estava baixo. Que é esse sensor aqui, ó. Foi trocado o novo. Já estava na hora de trocar o óleo do motor. Então já aproveitou e trocou o óleo do motor também. Só bênção, meus amigos. Só bênção. Vamos dar uma geral completa. Vou regular a válvula. Vou fazer o flush, que é o sistema que limpa todas as veias do... Onde passa o sistema da fumaça aí, ó. Tá? Então tá aí, ó. Fazendo a manutenção para depois rasgar o... Rasgar o desertão no peito aí. Caminhão tem que fazer manutenção em dia, galera. Tem que fazer. Ainda mais eu que viajo o país todo aí. Tá bom? É uma economia que você não vai gastar na rodovia, na estrada aí. Só bênção. Galera, chegou um rapaz aqui que estava sumido do canal. Todo mundo perguntando dele. É porque ele está muito rico. Marco! Ô, tá com uns 20 caminhões, galera. Ô, o homem tá ó. Pelo amor de Deus. Só meus três caminhãozinhos, gente. Não dá pra água, não. Tá ruim o negócio do caminhão, tá, Marco? Fala aí pra galera. Gente, eu falo todos os meus vídeos. Um pro dono andar. Eu nunca mandei ninguém comprar mais caminhão. Tá difícil, não tá, Marco? Tá difícil. Se eu tivesse a CDL, eu tinha só um caminhão. Já falei muitas vezes no seu vídeo. É, mas é o que é o recomendado. Então, galera, tá difícil. Devagar, né, Marco? Tá difícil. O Marco sumiu aí porque ele estava viajando. Ele foi pegar uma resgatão, um caminhão quebrado aí. E meu irmão também, agora tirou a CDL. Tá rodando aí. Você rodou quanto tempo com ele? Ah, uns 20 dias. O Brenão do Caminhão. Lá no YouTube. Vocês vão ver lá meu caminhão, lá meu irmão rodando. Eles rodaram junto. Desculpa, Instagram. Eles rodaram junto um mês, né? É, foi bastante difícil. Ele ficou junto com o irmão dele pra dar umas dicas lá e ficar rodando por aí. O país todo, hein? É, andamos 11 mil milhas, eu acho. Beleza. Beleza, então. Tamo aí, né, Marco? Tudo de bom pra vocês, gente. Tchau, meus amigos. Tamo aqui na casa da Poli e do Leandro. E eles foram viajar pro Japão e pra Coreia, né, Leandro? É isso aí, galera. Vamos lá conhecer os japoneses. Quantos dias, Poli? 14. 14 dias. Japão e Coreia. O Bruno vai deixar o canal da Poli aqui. Tem vários vídeos top lá. Quem tem curiosidade pra saber, tudo diferente, né? Tudo, tudo. Ponto turístico, comida, mercado, as lojas, as pessoas, o que a gente achou, as ruas, tudo que vocês quiserem saber da Coreia, do Sul e do Japão tá no canal. E agora, olha o que a gente vai comer. Como eles aprendeu lá, fala o nome aí, Poli. O nome disso aqui é shoyu ramen, que é um macarrão com caldo bem gostoso que eu fiz. Gente, eu fiquei dois dias fazendo esse caldo. Difícil de fazer, galera. Fiquei cozinhando ali a carne bastante tempo, ovo cozido, cebolinha. Isso aqui é bambu fermentado e cozido, ó. Uma delícia. E bem gostosa a comida. Espero que vocês gostem. Eu quis fazer pra vocês provarem. Vamos, não vai sobrar nada. Foi, ficou dois dias com os japoneses lá pra aprender isso aí, viu? Bora lá fazer a foto do Bruno em família. Cadê a Fábio tá escondida aí? Ô, Bruno, eu quero virar uma japonesa, hein? Vamos lá, atenção. Tá foa, tá foa! Tchau, meus amigos. O Paulão já chegou em casa cansadinho de descansar com a família aqui. Só benção. Mas eu fiquei um mês viajando, hein? Um mês na rodovia viajando, dormindo dentro do caminhão. Um mês fazendo a minha comidinha. Além de eu viajar, eu fazia vídeo pra vocês. Cozinhava, lavava, passava. Paulão é multi-um, beleza? Então, galera, vamos ficando por aqui. Dê joinha, inscreveu no canal. O vídeo eu tô logo aqui pra vocês. Rumo a um milhão de seguidores, meus amigos. Rumo a um milhão, hein? Deus abençoe todos vocês que gostam dos meus vídeos aí. A gente faz com alegria todo dia vídeo pra vocês. Amanhã segue a novelinha. Fui! Hoje eu vou te ensinar como você faz pra participar do sorteio dessa caminhonete maravilhosa do Paulo Landinho. Primeiro você vai entrar no perfil do Instagram dele, que é esse aqui. E vai clicar nesse link, lojafamilialandinho.com.br Logo que abrir o site, você vai poder escolher qual opção você quer. E é só clicar em Comprar. Assim que você clicar, vai começar a pedir suas informações. Primeiro você vai colocar o seu endereço de e-mail. Depois o seu nome, sobrenome e endereço completo. E assim que finalizar essas informações, é só clicar em Prosseguir para cobrança. Agora é só digitar o seu celular e o seu CPF. E tenha certeza que o seu CPF tá escrito da maneira correta, porque é com ele que você vai consultar os seus números depois. Pronto! Agora que você já colocou todas as suas informações, é só você descer a tela e clicar em Finalizar pedido. E a última etapa é fazer o Pix. Você pode escanear o QR Code ou copiar o código e fazer o Pix copia e cola pelo seu banco. Assim que a plataforma processar o seu pagamento, você vai receber pelo seu e-mail todos os seus números. Então fique atento que é por lá que você vai ver tudo. E no seu e-mail também vai chegar o seu acesso ao Landflix. Então fique ligadinho. E nessa demonstração que eu fiz pra vocês, eu não realizei o Pix, porque é uma compra-teste. Boa sorte!